Isso que é o da hora, tá ligado? Quando nós tá no meio do baile de rua, não lembra da putaria, mano Poga o pau na chuca, bota o pau na chuca Poga o pau na chuca, vai, é vunto de rua Poga o pau na chuca, bota o pau na chuca Poga o pau na chuca, vai, é vunto de rua Para, para, para tudo aí, para tudo aí Eu dou balinha, dou droga pra ela Eu dou tudo que ela quer Dou balinha, dou droga pra ela Eu dou tudo que ela quer E vai, senta na pica, mulher Vai, fode na pica, mulher Senta na pica, mulher Vai, fode na pica, mulher Eu vou te deixar maluca Te comer, me der no pé É isso aí, amor Tá com o pau na chuca Bota o pau na chuca Tá com o pau na chuca Vai, é fruto de rua Tá com o pau na chuca Bota o pau na chuca Tá com o pau na chuca Vai, é fruto de rua Eu dou palinha, dou droga pra ela Eu dou tudo que ela quer E vai, senta na pica, mulher Vai, fode na pica, mulher Vai, fode na pica, mulher Eu vou te deixar maluca Te comer, me der no pé Vai, senta na pica, mulher Vai, fode na pica, mulher Vai, fode na pica, mulher Vai, fode na pica, mulher Eu vou te deixar maluca, te compreender o pé É IZETE PÔ! Isso que é o da hora, tá ligado? Quando nós tá no meio do bairro de rua, não lembra da putaria mano Tá com o pau na chuca, bota o pau na chuca Tá com o pau na chuca, é funkão de rua Tá com o pau na chuca, bota o pau na chuca Tá com o pau na chuca, bota o pau na chuca É funkão de rua Eu dou balinha do draga pra ela, eu dou tudo que ela quer Dou balinha do draga pra ela, eu dou tudo que ela quer E vai, senta na pica mulher, bota o pau na chuca Senta na pica mulher, bota o pau na chuca Eu vou te deixar maluca, te compreender o pé É IZETE PÔ! Tá com o pau na chuca, bota o pau na chuca Tá com o pau na chuca, bota o pau na chuca É funkão de rua Tá com o pau na chuca, bota o pau na chuca Tá com o pau na chuca, bota o pau na chuca É funkão de rua Eu dou balinha do draga pra ela, eu dou tudo que ela quer Dou balinha do draga pra ela, eu dou tudo que ela quer E vai, senta na pica mulher, foda na pica mulher Eu vou te deixar maluca, te compreender o pé Foda na pica mulher, foda na pica mulher Eu vou te deixar maluca, te compreender o pé Ei, is that your boy?